Você sabia que tem como colocar uma assinatura automática no seu e-mail? Isso é muito prático na hora de você enviar o e-mail pelo seu iPhone e já vai lá com uma saudação automática ou uma assinatura com o teu telefone de contato. E é muito fácil fazer esse ajuste no iPhone. Se você usa o aplicativo Mail, tem como colocar uma assinatura automática nos e-mails que você envia do iPhone. É só clicar em ajustes, vai lá em e-mail, desce e aí você clica em assinatura. Aí aqui, você pode mudar a assinatura, colocar qualquer informação. Pode botar o seu nome, nome da sua empresa, telefone de contato ou qualquer outra coisa. Curtiu a dica, né? Fique sempre por dentro das novidades e das dicas de iPhone para você utilizar melhor o seu iPhone aqui no Dicas Rápidas de iPhone. Valeu!